Gente, o Programa Municipal de Controle do Tabagismo em Três Lagoas será descentralizado e passará a funcionar em cinco postos de saúde. Uma capacitação para os servidores que atendem nas unidades de saúde foi realizada no plenarinho da Câmara Municipal com o objetivo de prepará-los para atender pessoas que querem deixar de fumar. A coordenadora do Núcleo Permanente em Saúde, Jamila da Silva Gomes, explica que a ideia é fortalecer o programa que durante anos ficou centralizado no Centro de Atendimento Médico, o CEM. Hoje o programa é centralizado no CEM, que é o Centro de Especialidade Médica, e a ideia da gestão é descentralizar esse programa para que ele possa ser ofertado para a população dentro do seu território, que é ali mais próximo da casa dela, no postinho de saúde que a gente fala, que são as unidades de saúde da família. Jamila explica que o programa vai funcionar em cinco postos de saúde do bairro Santa Rita, Paranapungá, no Nova Três Lagoas, Interlagos e Novo Oeste. Todas as pessoas que têm interesse de fazer a cessação tabágica, ela pode procurar a sua unidade de saúde, se a unidade de saúde da família dela não for uma unidade de referência, ela vai ser referenciada para a unidade de saúde mais próxima. A gerente de prevenção e controle do tabagismo da Secretaria Estadual de Saúde, Carla Tatiana Rodrigues, destacou que o Estado tem trabalhado no fortalecimento dos programas dos municípios. Sim, atualmente nós temos 56 municípios que fazem e desenvolvem esse programa, o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, e no ano passado nós tratamos aproximadamente 2.200 pacientes, foram tratados e nós queremos dar acesso à população do Estado todo. Estamos trabalhando para que no Estado inteiro tenha esse programa de tratamento. De acordo com a última pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, em Três Lagoas existem mais de 14 mil pessoas fumantes e, desse total, pouco mais de 1.100 conseguiram deixar o vício. Essa pesquisa é a Pesquisa Nacional em Saúde, ela foi feita em 2019 e ela trouxe, baseada no percentual de fumantes, que a pesquisa mostrou, então, baseado na população de Três Lagoas, chegou-se aos números de fumantes que foram apresentados. Porém, a gente sabe que muitos não buscam tratamento, muitos não querem fazer o tratamento, mas que existe uma grande demanda aqui no município, e que eu estou bem otimista com relação à reestruturação do programa, que vai poder atender essa demanda reprimida, digamos assim. Matheus Pirolo, gerente de apoio do Sistema Estadual da Vigilância Sanitária, também participou da capacitação e abordou a questão do cigarro eletrônico. E trazer conhecimento de ponta para esse pessoal, esses profissionais de saúde que atuam nos postos de saúde, estarem por dentro das questões relacionadas aos cigarros eletrônicos, o porquê da proibição, os malefícios que ele causa à saúde, estratégias para o enfrentamento desse consumo que hoje a gente vê desenfreado. Matheus ressaltou que o uso faz muito mal para a saúde. O cigarro eletrônico, ele tem mostrado suas consequências nocivas à saúde de forma muito mais rápida do que o cigarro comum. Então a gente tem um conjunto aí de consequências para quem faz uso contínuo e habitual de cigarro eletrônico. Então nós temos a DPOC, que é um... ele é fator de risco para a DPOC, né? Que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que causa o enfisema e causa bronquite. São doenças muitas vezes irreversíveis. Tem a questão do AVC, desarranjos cardiovasculares, o AVC, o derrame, né? E a questão do câncer também, de pulmão e do trato respiratório. Obrigado. Obrigado.